Bom, a equipe sub-20 do Botafogo se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, estreia agendada no dia 5 de janeiro, o Botafogo está no grupo dele lá na cidade de Monte Azul, estreia no dia 5 contra o Ceará, depois joga no dia 8 contra a equipe do Monte Azul e encerra a primeira fase no dia 11 contra o Guaicurus. Na manhã desta segunda-feira aqui no Estádio Santa Cruz a equipe enfrentaria o jogo treino a equipe da Ferroviária, mas por motivos do tempo, por mau tempo, a equipe da Ferroviária não veio, mesmo assim o técnico Macalé aproveitou amanhã para fazer o último treinamento antes de liberar os jogadores para as festividades de Natal, reapresentação na próxima quinta-feira lá no CT. Estou aqui com dois jogadores, o Matheus Mancini e também o Fábio Pimenta, que estão nessa preparação, faltando praticamente menos de 20 dias para a estreia na competição. Fábio, como é que está essa preparação para a estreia? Agora há uns dias de folgas, Natal e Ano Novo, mas o trabalho segue forte, né? É, a preparação vem sendo muito boa, né? A gente ficou uma semana parada desde que acabou o Campeonato Paulista Sub-20 e agora com os meninos que subiram do Sub-17, também muita qualidade, então o time não mudou muita coisa, a preparação está sendo muito forte e a gente espera chegar bem firme na competição. Vocês fizeram um jogo treino com a equipe profissional do Botafogo, perderam de 2x1, hoje fariam outro jogo treino, né? E tem mais um jogo treino agendado para o próximo sábado contra a equipe profissional do Sertãozinho. Faz falta esse jogo treino que teria que acontecer hoje com a Ferroviária ou o treinamento também segue da mesma forma, não perde tanto? Ah, eu acho que faz falta um pouquinho, né? É bom a gente conhecer também os outros adversários, mas o Macalé deu um coletivo, foi bem pegado também, então acho que não perdeu tanto assim, mas é sempre bom conhecer as outras equipes também. E falando nos jogadores que chegaram e aqueles que saíram em relação ao time que foi vice-campeão da Copa São Paulo, você tem, a equipe tem algumas baixas, né? O João, o Baratela, o goleiro João Lucas, o Baratela, o alemão, o Carlos Henrique, né? São jogadores que não jogam mais para da idade. O Vitor também dificilmente vai descer. Equipe, o que você acha com a saída desses jogadores no treinamento? Deve sentir, não deve sentir tanto? Qual que é a avaliação que você faz aí depois de praticamente duas semanas de trabalho? Então, eram jogadores de muita qualidade, né? A gente acaba perdendo, mas os jogadores que chegaram do sub-17 e os que vão entrar no lugar deles também tem muita qualidade, então a nossa equipe continua firme do mesmo jeito. Mais difícil, é conseguir informações dos adversários? Ah, é, né? São adversários de outros estados, a gente nunca enfrentou eles, então é meio complicado essa questão de informação sobre eles. Bom, também o zagueiro Matheus Mancini, que está treinando com a equipe profissional, mas vai descer, como desceu para treinar, hoje vai também participar da Copa São Paulo. Matheus, como é que segue a sua preparação, já que você vem treinando com o profissional e vem participando de alguns coletivos somente com a equipe de juniores, né? Perde alguma coisa? Você tem bastante conhecimento? Não dá para perder tanto ficando afastado dos treinos? Não, não perde muito não, porque o time continua jogando da mesma forma, o Macaleno mudou o estilo de jogo do time, então só tem a acrescentar essa minha ida profissional, treinando com jogadores mais experientes e isso daí vai me ensinando e eu vou evoluindo, de pouco em pouco. Você perdeu seu companheiro de zaga, o goleiro e os dois volantes, e aí? Ah, eles são jogadores de qualidade, como o Fábio falou, mas os jogadores que estão entrando no lugar deles são jogadores de qualidade, são mais novos, tem muito a crescer ainda, são jogadores 9-5, 9-6, mas são jogadores muito bons e eu tenho certeza que eles vão dar conta do recado. E o que esperar dessa Copa São Paulo? Estreia contra o Ceará, depois o clássico regional contra o Monte Azul e fecha a primeira fase contra a equipe do Guaicurus, totalmente desconhecida, né? O que dá para esperar? Conhece algum adversário? Tem informação? O Macaleno já vem passando alguma coisa para vocês? Ah, o Macaleno tenta passar de pouco em pouco, porque ele recebe informação, mas são poucas as informações, são de outros estados, os times são de outros estados, então a informação fica difícil de obter ela, mas o nosso objetivo é passar de fase e fazer um excelente campeonato. No ano passado vocês jogaram na sede aqui de Ribeirão Preto, né? Agora vai jogar em Monte Azul, muda isso para vocês? Jogar fora? Talvez não vai ter o apoio da torcida? Seria melhor jogar dentro de casa? Muda alguma coisa na Copa São Paulo ou você acha que não? Torneio curto, só três jogos, tem que vencer realmente? Muda alguma coisa estando jogando em Monte Azul? Sem dúvida que jogar dentro de casa com a torcida é um ponto positivo, é bom para a equipe, mas se um time quer passar de fase não adianta, tem que ir ganhar de dois a três jogos nessa competição, senão tem que torcer para a salda de gols e isso daí é muito difícil, então nosso time como tem o objetivo de passar para a próxima fase, a gente tem que fazer excelentes partidas e conseguir vitórias. O Botafogo chega na competição como atual vice-campeão paulista sub-20, aumenta a responsabilidade, Matheus? Não, acho que não, acho que isso só tem a acrescentar para a gente, é só dar moral para nós aqui do time e nós vamos e a gente tem que mostrar o porquê que a gente foi vice-campeão, a gente tem qualidade e eu acho que a gente tem tudo para passar para a próxima fase. Obrigado então ao Matheus Mancini e ao Fábio que saem agora de folga para as festividades de Natal, voltando na próxima quinta-feira aos treinamentos, só lembrando que a TV Botafogo estará presente em Monte Azul para transmitir ao vivo pela internet os três jogos. Dia 5 a estreia contra o Ceará, dia 8 o segundo jogo contra o Monte Azul e encerrando a primeira fase no sábado, dia 11, diante do Guaicurusa e equipe do Mato Grosso.